Deus já viveu com você o seu amanhã. Ele já sabe as escolhas que você tomou. Hoje nós estamos presos aqui, aqui na terra nós estamos presos no espaço e no tempo. Deus não. Mas o que você aprende hoje, você tem a oportunidade de aplicar na sua vida esse conhecimento e tomar decisões de qualidade que vai te levar para o melhor de Deus aqui na terra. Deus tem um melhor para você. Sabia disso? Deus não tem para você uma segunda escolha. Deus não tem para você uma terceira opção. Deus não tem para você um restinho. Deus não trata uns melhor do que outros. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus trata todos também de maneira. Por que alguns se dão bem e outros não tão bem? Porque a decisão que a pessoa toma na sua vida é que vai determinar aquilo que vai acontecer. Não é Deus que vai determinar o que vai acontecer na sua vida amanhã. É a sua escolha hoje que determina o amanhã. São as suas palavras de hoje que vão moldar, que vão shapear, vão dar forma ao seu futuro. Sabia disso? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia diz que Deus, ele fez, ele transformou o mundo com as suas palavras. Isso está em Gênesis. Diz-se Deus, haja luz. E a luz apareceu. Diz-se Deus, haja reino animal. E o reino animal brotou da terra. Sabe, você é imagem e semelhança de Deus. Você também pode transformar o seu mundo com as suas palavras. Você pode dar forma ao seu mundo. O seu mundo não é o planeta Terra. O seu mundo são o lugar onde você vive. É a sua família. São os seus familiares. O seu mundo são os seus colegas de trabalho. O seu mundo é o lugar onde você estuda. Os lugares que você frequenta. E você pode transformar o seu mundo com as suas palavras. Amém? Eu me lembro uma vez que eu estava agora, essa semana, conversando com uma pessoa de uma empresa nossa lá. E essa pessoa com certeza não conhece a Jesus, não conhece a sua palavra. E teve uma hora que ele falou assim, eu não me lembro direito porque que ele falou, mas... Ele falou assim, ah, é capaz de você também, porque ele sofre de pedra no rins. E ele falou para mim assim, ah, isso aí é uma coisa horrível, uma dor horrível. Cuidado que você é capaz de passar por isso também. No rinão, que você pode passar por isso também. Na mesma hora eu falei com ele, está repreendido em nome de Jesus. Eu condeno as suas palavras em nome de Jesus. Deus tem para mim cura e não doença. Porque não existe doença no céu. No céu só existe saúde. E se eu vou receber alguma coisa de Deus que está nos céus, eu vou receber saúde. E eu não quero o que Deus não tem para me dar, eu só quero o que Deus tem para me dar. Na hora ele ficou mudo no telefone. Ele não entendeu nada. Com certeza eu devo ter pensado, poxa, eu não sabia que ele era tão bitolado assim, tão fanático, né? Bom, é melhor as pessoas pensarem que você é um fanático religioso, um aitolá, uma coisa assim, do que você ficar aceitando palavras de maldição sobre a sua vida. Porque quando você concorda, ou fica quieto, você concorda, você está aceitando. E eu não aceito, irmãos. A Bíblia diz que qualquer palavra que for lançada contra você é em maldição, você tem o poder e o direito de condená-la. E você usa o nome de Jesus para fazer isso. Porque quando você fala em nome de Jesus, é como se você estivesse usando uma procuração. Você está representando o próprio Senhor Jesus na terra. Então você falar em nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse falando através da sua boca. Amém? Continua. A primeira coisa que você deve aprender é você saber o propósito, por que que está descendo. Então busque na palavra, o que a palavra fala acerca da sua situação pontual, momentânea, temporária. Porque aquilo que está passando agora, o seu problema hoje, é temporário. Tem data de validade. Está entendendo isso, irmãos? O seu buraco tem data de validade. Você não foi chamado para viver num buraco para o resto da sua vida. Mas esse buraco vai trazer grandes resultados para a sua vida. Amém? Então vai na palavra, a palavra tem, a Bíblia tem uma resposta para você. Eu me lembro que nós, eu e Rebeca, no nosso casamento, nós já enfrentamos já várias coisas. E nesse ano, como eu falei para vocês, que nós tivemos aí o nascimento da nossa segunda filha. Onde ela teve pré-eclâmpsia, a pressão dela foi 23 por 18. E já tinha, o feto já tinha já sido, os dois canais de alimentação já tinham sido interrompidos. O feto já estava em agonia e o médico quis rapidamente tirar a nossa filha, que estava ali dentro. Com 26 semanas, Rebeca estava magrinha, não tinha nem barriga, né? E eu fiquei assim, meu Deus, vai tirar o quê daí de dentro? Sabe, um pouco antes daquilo, a gente tinha enfrentado um outro problema. Rebeca tinha enfrentado um outro problema também de saúde. E eu me lembro que aquele problema que Rebeca enfrentou, que foi grave, antes da pré-eclâmpsia. Aquele ano foi um ano de ataques, né? De afrontas. E eu me lembro que Rebeca ficou enfrentando aquele problema de saúde. E eu peguei a Bíblia. E eu sempre quando vou falar sério com Deus, eu vou muitas vezes sozinho, irmãos. Porque tem hora que tu tem que entrar sozinho. E eu me lembro até hoje que quando eu vi Rebeca naquela situação, eu falei com ela, Rebeca, você quer alguma coisa de Deus? Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu estou indo lá agora na sala do trono da graça. Eu estou indo lá agora, eu vou entrar lá, se você quiser alguma coisa, já pede logo, eu já peço por você também. Aí eu já tenho alguns versículos bases, né? Porque Deus, sabe? Deus, Ele se alegra que você pegue a Bíblia, já a resposta que você precisa. Deus, Deus, Ele quer ouvir a sua oração, mas Ele não quer ficar ouvindo só você chorando. É muito chato você vir falar com uma pessoa, a pessoa só fica chorando no seu ouvido. Quando uma pessoa só vir, quando você vê uma pessoa, de longe você já sabe o que ela vai falar. Porque tem pessoas que vêm trazer soluções, que vêm trazer... E tem outras que só vêm trazer problemas, irmãos. Imagina Deus, Deus que já conhece até o seu coração. Ela vê você de longe já indo, dobrar o joelho e falar, pô, já vem Ele. E chorar, dizer, falar os problemas, contar tudinho. Contar a dor, contar o aperto, contar o buraco, a lâmpada, contar tudo. Já sei, vai, fala aí, tá, meu filho. Sabe, Deus às vezes fica assim, sem poder fazer nada por nós, porque toda a nossa oração está baseada no choro, na dor, no problema. Quando, na realidade, Deus quer que você ore a resposta. Deus quer que você ore a solução. Qual é a solução? Ele já te deu, tá na palavra dEle, vai buscar, procura saber, e chega diante dEle e fala. Irmãos, não tem nada de mais você se abafar com Deus. Você quer desabafar? Desabafe com alguém que você confie. Desabafe com Deus. Pode falar, Senhor, tô passando por isso, passando por aquilo. Me perseguiram, me fizeram isso, tão me caluniando, ok. Mas, antes de acabar a sua oração, pega a palavra e fala com Ele. Mas, Senhor, a Tua palavra me diz isso. A Tua palavra me diz isso. A Tua palavra me diz isso. Irmãos, pega uns três versículos antes de entrar em oração e se prepara para falar com o Rei dos Reis. Se prepara para falar com quem decide. Se prepara para botar diante do juiz a sua causa e você tem que vir já com o testamento na mão. Quando você está com o testamento diante de um juiz, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa nem chorar. É só falar, Senhor, juiz, excelentíssimo, santidade, vossa santidade está aqui, ó. É meu direito, é minha herança. Você não precisa nem chorar, irmão. Bota o testamento aqui na frente, ó. O direito é meu. A resposta é minha, a vitória é minha, está aqui. Eu quero agora, eu quero o surgente. E o juiz vai vir na sua causa. Então, meu filho, sabe? Eu não viria rapidamente para vocês que clamam de dia e de noite. Mas, então, perceba que, na realidade, nós temos que agir pela fé, agir pela fé, agir sobre a palavra dEle, não sobre nossas emoções. Então, quando você for orar, busque na palavra, sabe? Eu tenho esses versículos que são versículos que eu uso já, aqui, ó. Sabe aquelas armas de faroés? Tenho já uns versículos, já tenho umas bases, já tenho uns contextos já estabelecidos na minha vida. Que quando eu entro já em oração com Deus, quando o negócio fica feio, eu já vou entrando. Deus já sabe, porque eu já vou direto neles. Pum, pum, pum. Eu começo sempre com Hebreus 4,16. Começo logo com Ele. Venha com confiança na sala do trono da graça. Para achar misericórdia e encontrar a graça no momento de necessidade. Já começo assim, Senhor, a Tua palavra me diz. Para mim me aproximar com toda a confiança na sala do trono da graça. Para achar misericórdia e encontrar a graça no momento oportuno de necessidade. Esse momento é um momento oportuno. Aí eu começo. Para cá. Sim, para lá. E nesse dia que a Rebeca estava enfrentando esse problema, eu peguei os meus versículos todos. Entrei na presença de Deus. Só que, sabe quando uma hora que você fala, fala, fala e parece que você está falando sozinho? Quem já orou com Deus assim, não? Talvez sua vida inteira tenha sido isso. Você fala, fala, fala e parece que você não tem resposta, né? Então eu percebo uma coisa, irmãos. Sempre que você estiver orando e bota os textos e fala com Deus e bota a palavra dEle. Para o momento para você começar a adorá-Lo. Para o momento para você começar a falar em outras línguas. Se você já está falando batizado no Espírito Santo com evidência de novas línguas, começa a falar em outras línguas. Para o momento, fica quieto na presença dEle no momento. Depois pega a palavra de novo e começa a andar um pouco pela palavra, falando com o Espírito Santo. E ora um pouco mais. Sabe, vai ter uma hora que o Espírito Santo vai te mostrar algumas coisas. Vai vir uma luz em algumas coisas. Pontualmente para a sua vida. E Rebeca estava enfrentando aquele problema de saúde. E era um problema que afetava muito a questão da aparência dela. E eu me lembro que eu fui, aí depois de eu ter feito toda aquela oração. Eu pego todas aquelas palavras. Eu fui e comecei a andar um pouco pela Bíblia. Depois de ter adorado um pouco a Deus. E eu parei exatamente naquela passagem que fala que aqueles três hebreus entraram numa fornalha. E eu comecei a ler aquela passagem tão conhecida, né? Que eu escutava desde criança. Aqueles três homens entraram na fornalha. De repente tinha um quarto homem na fornalha com ele. Aí eu falei, obrigado, Senhor, tu está na fornalha comigo. Aquela história toda. Mas chegou no finalzinho. Quando eles estavam saindo da fornalha. Que o Espírito Santo falou no meu coração. Você está vendo isso? E eu li de novo aquele versículo que falava assim. E quando eles saíram. Não tinha nem um fio de cabelo que foi queimado. E nem cheiro de roupa queimada. Sabe, a roupa dele não ficou nem com cheiro de fumaça. Aquilo vem impactando a minha mente, o meu coração, irmãos. Na hora, eu me levantei naquela hora. A Rebeca estava lá no quarto deitada. Eu me levantei e fui marchando lá para o quarto dela. Marchando a maneira de falar, né? Eu fui com todo o ímpio, toda a vontade da fé. Cheguei diante dela assim. E declarei e falei assim. Olha, você está passando por isso. Mas você não vai ficar com nenhuma sequela. Nem o cabelo vai cair. E nem cheiro de fumaça vai ficar na roupa. Você vai passar como se nada tivesse acontecido. Declarei em cima daquela palavra, daquela reabilitação. Está entendendo isso? Sabe, nós passamos. Mas quando você passa, você não simplesmente vai sair do outro lado vivo. Não. Você vai sair como se nunca tivesse enfrentado aquilo. Sem nenhuma marca, irmãos. Isso é maravilhoso. Enfrentando, passando, vencendo, sem marcas. O diabo não vai conseguir deixar marca na sua vida. O diabo não vai conseguir. Sabe, irmãos. Se você sair daqui hoje e for almoçar num restaurante. Você vai chegar em casa com cheiro de comida na roupa. Aqueles três jovens hebreus saíram. A roupa estava cheirando aí. Como se estivesse limpinha. Deus é maravilhoso. Amém, irmãos? Deus, ele trabalha de duas maneiras na terra. Escuta isso. Ele trabalha por intervenção. E ele trabalha por instrução. Por intervenção. E por instrução. Em algumas passagens da Bíblia, você vê Deus falando com Moisés. Falando com grandes homens. Homens de fé. Onde ele fala assim. Olha, essa batalha não é tua. É minha. Fica em pé aí olhando o livramento que eu vou te dar. O que é isso? Intervenção. Quando o governo dos céus, eles colidem com a terra. Mas nós vemos outras passagens também como essa que nós acabamos de ler. Onde Deus, ele traz uma instrução. E deixa eu te falar. A direção que Deus está trazendo para a sua vida. Essa será a sua proteção. Não fique apenas esperando Deus intervir. Entenda que muitas vezes, ele trabalha através da instrução. E essa instrução, ou seja, a direção que ele está te dando. Essa instrução é a proteção que você precisa. No caso de José e Maria. Levanta, acorda. Pega a mãe, pega o menino, foge para o Egito. Fica lá. Essa instrução era a proteção deles. Quem está me seguindo? Aí você vê, Jesus nasceu como um rei. Só essa frase já muda toda a sua perspectiva de Jesus. Jesus nunca foi uma autoridade religiosa. Jesus nunca foi uma ameaça religiosa. Jesus nunca disse que era um profeta. Jesus nunca disse que era um curandeiro. Você tentar comparar Jesus com Maomé, com Buda, ou com qualquer outro líder religioso, é uma afronta. Jesus nunca foi líder religioso de nada. Jesus é uma autoridade política. Ele nasceu como um rei. Tanto é que o rei Herodes tentou matá-lo quando ele tinha nascido. Muito antes de ele fazer qualquer milagre. Ele nunca tinha feito milagre nenhum. Ele quis matá-lo. Por quê? Porque não era questão religiosa. Era uma questão política. Não sei se você está me seguindo. A pessoa como Herodes, principalmente um cara que é uma autoridade civil. Quando ela fica insegura, ela se torna ilógica. Ilógica. Ela se torna ilógica. Ela não raciocina. Olha o que a Bíblia diz. Aquele rei, ele mandou matar todos os meninos. Porque ele estava inseguro de um ali que iria ser rei de Israel. Perceba que quando os governantes não temem a Deus. Estão inseguros. Estão nos seus colunhos. Estão nas suas armadilhas. Fazendo seus planejamentos. Para tentar manter o seu poder. Eles fazem trocidades. E não estão nem aí se mata todo mundo. Mas eles querem manter o seu poder. Herodes mandou matar todas as crianças. Só para manter o seu poder. E Jesus não queria a cadeira dele. Jesus não estava competindo com ele. Jesus falou, meu reino não é desse mundo. Estou fazendo esse genocídio. Igual nós vemos hoje em dia. Autoridades fazendo barbaridades para manter a sua posição. Todos os governadores tentando fazer posição para tentar ser presidente um dia. Tudo em nome da saúde. Jesus não estava competindo e nem queria o governo de Herodes. A Bíblia diz que o anjo falou para José. Se levanta. Acorda. José, Maria estavam dormindo. Sabe aquele sono pesado de boca aberta babando assim? Ele estava dormindo. Muitas vezes nós estamos tão acomodados. Dormindo na vida. Eles estavam dormindo de maneira literal. Mas nós muitas vezes estamos dormindo de maneira simbólica. Passando a vida dormindo. Eu vejo líderes, eu vejo pastores. Eu vejo pessoas nas igrejas. Cantando as suas músicas. Continuando a sua vidinha de igreja. Dormindo. Acorda. Levanta. Tem perigo vindo. Está acontecendo uma coisa. Está vindo gente tentando te matar. Desperta você. José. Acorda. Levanta. Pega a mãe. Pega o menino. E foge. Deus trabalha com intervenção. Mas também trabalha com instrução. Deus anuncia as coisas que vão acontecer antes. A gente muitas vezes fica dormindo. E por que a gente dorme na vida? Por que a gente deixa a vida passar? Vida leva a eu. Por que a gente deixa isso? Muitas vezes por causa da rejeição que nós levamos na vida. E deixa eu te falar. Toda a rejeição que você levou na sua vida. Escuta isso. Não serve como uma decepção. A rejeição que você levou das outras pessoas. Na verdade é proteção de Deus. Você não precisa das pessoas que não estão na sua vida. Para chegar no destino que ele tem para você. Muitas vezes nós estamos dormindo por negação. As pessoas estão negando a realidade. Deixa eu te falar uma coisa. A fé não nos chama para negar a realidade. A fé nos chama para encarar a realidade. Tem uma passagem bíblica icônica que diz que o exército do rei Saul. Escutava um gigante chamado Golias falar todos os dias. Eles escutavam, ficavam com medo e se escondiam. Até chegar um jovem baixinho de 17 anos no meio daquele exército. Ele era o motoboy, o delivery man. Ele foi levar o queijo para os irmãos. Não tinha nada a ver com a história. Mas ele ouviu aquele gigante falar. E a maneira como ele ouviu mudou tudo. Porque a maneira como você ouve o que está acontecendo. Muda a sua atitude diante do que está acontecendo. Tem muitas pessoas que estão negando o que está acontecendo. Aquele exército de Saul estava negando aquela afronta. Eles apenas se escondiam. Se esconder não vai mudar nada na sua vida. Deixar a vida passar não vai mudar nada na sua vida. Você só vai ficar mais velho. Davi com 17 anos de idade falou assim. Peraí, o que está acontecendo? Quem é esse gigante? Quem é esse incircunciso para falar contra o Deus vivo? O que está acontecendo aqui? E ele se levantou. E ele foi contra aquilo porque a fé não nega a existência do problema. Ela encara. Ela não corre do problema. Ela corre para cima do problema. E talvez você esteja dormindo na vida por causa das frustrações. E deixa eu te falar. Frustração não é algo ruim. Também não é bom, mas não é algo ruim. E entenda isso. Talvez você esteja frustrado com você mesmo. Por ter falhado. Mas se você entender o que eu vou te falar agora. Isso vai te motivar ao invés de te prender. O seu maior professor ou o melhor professor. Foi o seu último erro. Aprenda com os seus erros. Não deixe os seus erros se tornarem frustrações que vão te deixar presos. Você não é o seu erro. Você é quem a Bíblia diz que você é. Aprenda com o erro e continue crescendo. Quem está me seguindo? Então hoje nós vemos o anjo falando com José. Levante-se. E por que isso é importante nós entendermos? Porque muitas vezes, gente. Isso vai estar batendo na vida de todo mundo. A nossa vida é como se fosse uma montanha-russa. As pessoas estão vivendo como se estivessem vivendo uma montanha-russa. Tem dia que estão felizes. Tem dia que estão tristes. Tem dia que estão com tudo. Tem dia que estão com nada. Tem dia que eu acordo com o pé direito. Tem dia que eu acordo com o pé esquerdo. E essa analogia é prática para a vida. Tem dia que eles querem muito vencer. Tem dia que eles não querem nem levantar da cama. O reino dos céus é um lugar. É para onde eu vou quando eu for para a glória. Eu não sei se você vai, mas eu sei que eu vou. Aleluia. Bota sua fé para fora. Amém, irmãos? Satanás não sabe o que tem dentro de você. Só sabe se você falar. Por isso, próxima vez que você tiver medo, sabe o que você deve fazer? Outro segredo. O pensamento que você não fala, morre antes de nascer. Como John Wesley falava, é impossível você evitar de um passarinho voar sobre a sua cabeça, mas você pode evitar que ele faça ninho. Você não pode impedir que um pensamento de medo sobre alguma área da sua vida venha na sua mente. Mas você pode impedir de falar e dar vida para ele. Porque pela tua palavra você gera vida ou morte. Pela tua palavra você é justificado. Pela tua palavra... Sabe, a Bíblia diz uma coisa muito importante. A Bíblia diz que pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra é confirmada. Amém, queridos? Pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra é confirmada. Duas ou três, porque quando duas não estão concordando, o terceiro tem que desempatar. Amém? Pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra é confirmada. Aí você está enfrentando um problema. O seu problema te diz uma coisa. O seu problema diz que você está quebrado. A Bíblia te diz, Deus vai te prover todas as suas necessidades segundo as riquezas dele em glória em Cristo Jesus. A Bíblia te diz, é Deus que te dá força e autoridade e conceitos e ideias para você adquirir riquezas. A Bíblia te diz que Deus se alegra com a prosperidade do seu servo. Você está doente e os seus exames dizem, você está doença com essa doença, você tem isso e aquilo. A Bíblia diz, Isaías 53, 4, 5, Mateus 8, 17, 1 Pedro 2, 24. Pelas pisaduras de Jesus Cristo você já foi curado. O seu problema te diz uma coisa, a Bíblia diz outra. Pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra é confirmada. Adivinha qual vai ser a testemunha que vai confirmar o problema? Um está dizendo o problema, o outro está dizendo a resposta. Adivinha quem que vai confirmar o problema? Ou a solução? A sua boca está confirmando o que o problema diz ou o que Deus diz. Não depende de Deus, não depende do diabo, depende de você. Aqui na terra depende de nós. É nós que damos as cartas aqui, está entendendo isso? Deus deu autoridade para o homem na terra. Aleluia! Então eu quero que você entenda isso hoje. Existe uma diferença entre posição e posicionamento. Isso, gente, acontece com os cristãos hoje em dia. Os cristãos hoje em dia têm uma posição no mundo espiritual, diante de Deus. Uma posição de filho de Deus. Os cristãos são aqueles que representam a Cristo, ou seja, que nasceram de novo. Que receberam Jesus Cristo como o Senhor de sua vida. A Bíblia diz que, de acordo com 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que se alguém está em Cristo, essa pessoa é uma nova criação. As coisas velhas já passaram e tudo já se fez novo. Isso no mundo espiritual, no seu homem interior, não na sua mente. Então perceba que, no seu homem interior, você tem uma posição agora diante de Deus. Uma posição de justo, de santo, de reto, de filho. Porque Deus é justo, reto e santo. E para você ser filho de um Deus justo, reto e santo, você tem que ser justo, reto e santo. Senão você não é filho dele. A pessoa, o meu filho, ele tem o meu DNA. Você, para ser filho de Deus, tem que ter o DNA de Deus. E o DNA de Deus é justo, é santo, é reto. E é assim que você é no seu homem interior. Você é imagem e semelhança de um Deus. E você não é isso. Você não é justo. Você não é santo pelas coisas que você faz ou deixa de fazer. Mas você é por aquilo que Jesus fez por você. Você não conquistou isso. Essa santidade. A santidade não é uma coisa que você conquista. Se alguém pudesse conquistar a santidade na terra, essa pessoa não precisaria de Jesus. Foi para isso que Jesus veio. Porque ninguém conseguia se auto-elevar, ninguém conseguia se santificar. A igreja católica romana, muitas vezes, quer canonizar, santificar uma pessoa depois de morta. Isso não existe. Se uma pessoa pudesse ser santificada pelas suas obras, ela não precisaria de Jesus. Foi por isso que o apóstolo Paulo escreveu na carta ao Efésio, capítulo 2. Não é pelas suas obras que vocês são salvos, mas é pela graça através da sua fé. Para que ninguém se glorie. Para que não haja glória naquilo que você faz, mas toda a glória seja dada a Deus. Porque foi através de Jesus que nós conseguimos ser santos, estamos retos diante de Deus. Justificação. Então perceba aqui, a Bíblia diz que nós temos uma posição diante de Deus. Segundo a Coríntia, capítulo 5, também versículo 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. Está falando de Jesus. Para que através dele nós pudéssemos nos tornar justiça de Deus. Então você tem uma posição através de Jesus. Você é justiça. Essa é a sua posição espiritual. O diabo quando olha para você, ele vê isso. O mundo espiritual quando olha para um cristão, ele vê isso. Uma posição diferente. Talvez na sua mente, o seu posicionamento seja de um pecador. Mesmo você sendo um cristão, na sua mente você pensa, eu sou um pecador. Na sua mente você tem um posicionamento de, ah, eu sou um fracassado. Na sua mente você tem um posicionamento, ah, eu não consigo. Ah, na sua mente você tem um posicionamento, ah, eu não posso. Mas, diante de Deus você tem uma outra posição. Então existe uma diferença entre a sua posição, que você realmente é e tem e pode através dele. E o seu posicionamento na sua mente. Então perceba que o seu mindset, a sua batalha está na sua mente. Você tem que alinhar o posicionamento da sua mente com a posição real que você é, está e pode em Cristo. Em outras palavras, a sua mente ela tem que acompanhar, sim, alinhar com a posição que Jesus já conquistou por você na cruz. A sua mente, o seu posicionamento mental tem que se alinhar com a sua posição espiritual. Amém? Muitos cristãos não sabem disso, é por isso que tem muitos cristãos implorando a Deus, o grande Deus Jeová, para que Ele possa fazer alguma coisa por elas. E a pessoa ora tentando convencer a Deus de fazer algo por ela. Sabe, Deus não está tentando transformar você igual a Ele. Deus está tentando te convencer que você é. Por quê? Porque a sua posição diante de Deus já é. O seu posicionamento na sua mente que ainda não é. Então Deus não está querendo te transformar em você a ser igual a Ele. Mas Deus está querendo convencer a sua mente que você é igual a Ele. Deus criou o homem mais semelhança a dEle. O diabo roubou essa posição. Jesus conquistou de volta. E hoje Ele está tentando te convencer que você é, através dEle, quem Deus criou você para ser. 1 Coríntios 10, versículo 13 somente. Olha lá. 10, 13. Todos acharam? Não vós sobreveio nenhuma tentação, senão humana. Em outras traduções, carnais. Tentação carnal, tentação humana. Mas fiel é Deus, o qual não deixarás que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também um meio de saída para que você possa suportar. 1 Coríntios 10, 13. Não te sobreveio nenhuma tentação, senão humana, senão carnal. Junto com ela vem o escape. Por quê? Porque não é Deus que traz a libertação, mas não é Deus que traz a tentação, mas é Ele que traz o escape. Para que você possa suportar. E olha que interessante. Não te sobreveio nenhuma tentação, senão humana. Vou fazer uma pergunta para vocês. Por acaso alguém aqui já teve tentação de dizimar? Estou sentindo uma tentação. Você está no ônibus. No ônibus lotado. No metrô. Aí você... Ai, que tentação. Estou com uma vontade de dizimar hoje. Eu tenho que correr para a igreja para dizimar. Uma tentação, meu Deus. Eu estou me suportando. Eu vou olhar para o lado. Eu não posso olhar para nada que eu quero dizimar. Alguém já sentiu isso? Você já sentiu a tentação de ofertar alguma coisa para Deus? Ai, estou uma tentação hoje. O que é? Eu quero ofertar. Eu quero ofertar a Deus. Eu tenho que dar tudo para Deus hoje. Estou uma tentação. Não consigo suportar isso. Alguém já sentiu isso? Não te veio tentação, senão humana. Sabe por que você nunca sentiu tentação de dizimar e ofertar? Porque isso é um ato de fé espiritual. Isso não é algo humano. Ofertar a Deus não é humano. Ofertar a Deus não é carnal. Dizimar a Deus não é humano. Ninguém nunca teve tentação de dizimar. Porque isso é algo espiritual. Isso é uma ação da sua fé. Está entendendo isso? É por isso que quando vem um número na sua cabeça, vem aquele cinco na sua cabeça. Você fala, Senhor, que cinco é esse? É cinco mil ou é cinco reais? Pode ser cinco reais. Por quê? Porque você nunca vai ter tentação de ofertar. A única tentação que você tem é de não ofertar. Porque não ofertar a Deus é carnal. Não dizimar é carnal. E está cheio de pregador hoje tentando convencer as pessoas que não deve mais dizimar. Pegando um monte de resquíciozinho aqui, ali, sememeneu de que a nenhuma, tentando comprovar alguma coisa. Em Gênesis, Caim e Abel veio apresentar a Deus das primícias. O que é isso? Dízimo. Com quem que ele aprendeu isso? Com quem que Caim e Abel aprendeu a dizimar? A ofertar? Com quem? Com o pai dele. Quem era o pai de Caim e Abel? Adão. E Adão aprendeu com quem? Ele vinha todo dia, tardinha, na viração do dia, falar com Adão. Ensinar Adão. Porque a fé vem do ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir. Todo dia, tardinha, ele vinha falar com ele. Para impactar ele com a fé. Para impactar ele com o reino de Deus. Para que ele fosse um colonizador da terra e trouxesse a maneira de Deus fazer as coisas no céu para a terra. O reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus é uma maneira, a palavra já diz, é a maneira como Deus reina. É o reino de Deus. Quando você vai fazer alguma coisa para Deus. Quando você vai dar oferta, ou dar dízimo, ou prestar, fazer algum serviço. Quando você quer entrar no ministério, ou está lá no seu trabalho, falando, eu sou servo de Deus. Sabe, os homens veem o que você faz. Até aplaudem. O diabo também, a única coisa que ele consegue ver é o que você faz. Deus vê por que você fez. Deus sabia que o medo já estava conectando Jó com aquilo que ele não queria. Quando Satanás chegou diante de Deus, Deus não consegue mentir. Deus falou, tudo o que ele tem, está nas tuas mãos. Satanás, ah é, saiu correndo, saiu destruindo, chutando, quebrando tudo. Passando rodo em tudo. Porque quando Satanás tem alguma pontinha de ilegalidade, ele já entra. Ele busca quem possa tragar. Ou seja, ele não pode tragar ninguém. Hoje Jesus tirou o poder dele, só busca quem deixa. Mas eu quero que você entenda o seguinte, o medo é um espírito conector. O medo é um espírito que vai conectar aquilo que você não quer na sua vida. Vai dar para Satanás a autoridade dele entrar. Irmãos, o maior segredo da face da terra é você nunca permitir o medo entrar na sua vida. A pessoa tem medo, aquilo que ela tem medo acontece. Você já falou uma coisa assim? Olha, poxa, estava com medo que isso acontecesse. Aconteceu. Tudo aquilo que você tem medo que aconteça, pode escrever que vai acontecer. Satanás não sabe. Satanás, ele só observa. Em Salmos, Davi escreveu. Senhor, me guia pela vereda direita, por causa daqueles que andam, por causa dos meus inimigos que andam me espiando. Já leu isso? Eles andam me espiando. Satanás fica igual um big brother. Você fica igual um big brother para ele, na realidade. Sabe, o homem e Satanás, o diabo, ele vê o que você faz. Mas Deus é o único que consegue ver o porquê você faz. Então Deus chegou e falou para Satanás assim? Tudo o que ele tem está na sua mão. Olha o que Deus falou. Tudo o que ele tem está. Não sou eu que estou te dando. Foi ele que te deu. Ele deixou o medo fazer isso. Você só não vai conseguir tocar na vida dele. Sabe porquê que Satanás não conseguiu tocar na vida dele? Porque João não tinha medo de morrer. Ele sabia que era íntegro. Ele sabia que era honesto. Sabia que ele desviava do mal. Ele sabia que era um homem de Deus, temente ao Senhor. Ele não tinha medo de morrer. Mas aonde ele tinha medo... O diabo pegou. Aonde ele tinha medo... O diabo pegou. Irmãos, hoje nós estamos desmascarando o inimigo. Medo não é um sentimento. É um espírito maligno. Que está atuando na vida de muitos cristãos. Conectando aquele cristão com aquilo que ele não quer. Trazendo para você aquilo que você recebe que não aconteça. Hoje você vai ficar liberto de todo tipo de medo em nome de Jesus. Falei que ia ser direto, né irmãos? Nada vai conseguir fechar as portas dessa igreja que conhece a palavra revelada de Deus. Amém, irmãos? Independente do que está acontecendo ao nosso redor, o Senhor é maior. Amém? E aqui no capítulo 12, nós vemos que os discípulos sabiam disso. Eles sabiam que Deus era maior, mesmo no meio da perseguição. Nós vemos aqui Tiago, no capítulo 12, a partir do versículo 1, conta a respeito de Tiago. Esse Tiago aqui, ele era irmão de João. Os dois eram filhos de Zebedeu. E aqui fala, nos primeiros versículos, que o Tiago foi morto à espada. E quando ele foi morto à espada, o rei Herodes, naquela época, o Agripa, ele olhou assim e viu que o povo gostou quando matou a espada. E era, sabe, uma coisa feia para um homem. Quanto mais um homem de boa reputação como o Tiago morrer à espada. É como se fosse um criminoso. Então, todo o tetrarca lá, o Herodes, Agripa, ele viu que as pessoas gostaram quando os cristãos estavam morrendo. Aí ele botou um preço na cabeça de Pedro. Mandou pegar Pedro e pegaram Pedro. Porque Pedro não estava foragido, não tinha feito nada de errado. E pegaram Pedro e prenderam Pedro. E Pedro está lá na prisão. E eu acho interessante como Pedro estava na prisão. Pedro, ele não ficou desesperado. Ele sabia que a forca estava esperando, mas ele não desesperou. Ele não ficou ansioso em sair. A Bíblia diz que ele foi até dormir na prisão. Olha que coisa interessante, que grande ensinamento. Quando você está andando no caminho de Deus, quando você está praticando a fé. Quando você está realmente agradando a Deus, andando dia a dia com Deus. Você não precisa ficar preocupado. Sabe, Smith Wigglesworth. Ele sempre falava assim, não existe nada que agrade mais. Ou que vai fortalecer mais a sua fé. Do que uma vida que agrada a Deus. Você fica, assim sabe, tranquilo. Se eu morrer, eu estou com Deus. Se eu viver, eu estou com Deus. Não interessa, eu estou sempre com o Senhor. Sabe, eu estou guardado no amor. Pedro, ele estava guardado no amor. Ele tinha esse entendimento. Como é que pode um homem já fadado a morrer, inocente, preso. E a Bíblia diz que eram quatro homens. E turno de quatro, são quatro turnos de três horas durante o dia e a noite. Guardando Pedro. Quatro homens armados. E ele lá no calabouço inferior. Tinha mais três homens lá, dois, não me lembro. Mais os dois homens lá, carcereiro e tudo. Pedro completamente trancafiado, amarrado com grilhões. E a Bíblia diz que ele estava dormindo. Ele foi dormir tranquilamente. Sabe, a partir do versículo 5 desse capítulo 12 de Atos, está escrito assim. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Olha que coisa interessante. Olha que valor. Deixa eu te falar uma coisa, gente. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu estou falando pela inspiração do Espírito Santo. Nós somos igreja. Amém? Esse lugar aqui não é igreja. Nós somos igreja. Contudo, existe uma importância muito fundamental, muito grande para a vida de todos nós. Quando nós temos um lugar como esse para nos reunir e estar congregado na mesma fé em nome de Jesus. Qual a importância de nós nos reunirmos, nos congregarmos, termos o nosso, o nosso povo, que crê igual, que está unidos na fé. Qual a importância? Veja, uma grande razão para você ir à igreja, para você estar frequentando um corpo, para você estar alicerçado junto com uma igreja em fé. Olha que grande importância. Quando você passa por um problema, você tem um pessoal seu lá para poder orar por você. Olha que coisa interessante. Pedro estava sozinho na prisão, mas ele não estava sozinho na fé. Você pode pensar que você está passando por esse problema sozinho, mas você não está sozinho na fé. Aqui tem pastores, aqui tem um corpo, uma igreja que está unida na fé, que quer o seu melhor, que é a sua libertação, que é a sua transformação e vai orar por você quando você tiver necessidade. Amém, irmãos? Então, existe uma grande importância em você estar congregado. Tem muitas pessoas hoje que não querem mais a igreja. Ah, eu sou a igreja. Tudo bem, esse entendimento está certo. Você é a igreja. Você pode se alimentar em casa, mas e na hora que você estiver passando por um problema? Será que alguém te conhece? Será que alguém vai estar com você ali? Sabe, a igreja, existe várias, podia te dar várias aqui razões pela qual eu já preguei sobre isso. A importância de vir a uma igreja, assim, estar reunidos. Mas, essa é uma das maiores que você pode encontrar, cobertura espiritual. Pedro, ele teve uma cobertura espiritual. Pedro foi, é preso, fadado a morte, mas ele teve uma cobertura de fé. Assim diz o versículo 5. Quando ele foi preso, a igreja começou a orar. E deixa eu te falar uma coisa, se você não sabe ainda. Quando a igreja começa a orar, Deus começa a agir. Quando você começa a orar, Deus começa a agir. Quando a igreja está reunida em nome de Jesus e começa a orar, Deus se move. E se comparando com os outros. Então perceba o seguinte, quando você começa a invejar a outra pessoa, outras circunstâncias, outras condições de vida. Você está dizendo para Deus que aquilo que ele te deu não é suficiente. Você está dizendo que Deus errou. Escuta isso. Mas como que você pode ter inveja de outra pessoa? Como que você pode querer ser outra pessoa? Se a outra pessoa não está jogando o mesmo jogo da tua vida. Cada um está jogando um jogo. Cada um tem um estilo de vida. Cada um tem as suas obrigações. Cada um tem as suas realidades. Você nunca vai conseguir por causa disso. Sabe, você e eu, nós temos uma parte a cumprir. Nós temos uma parte a cumprir. Nós estamos todos dentro de uma comunidade, sociedade, depois Estado, país, etc. E cada um tem uma parte a cumprir. Você não precisa da armadura de Saul. Aquela passagem icônica que Davi foi lutar contra Golias, né? E o rei Saul de Israel deu para ele a sua armadura e não coube nele. Ficou muito grande. Porque ele era baixinho e o rei era alto. Não cabia nele. Ele tentou lutar. Ele tentou se preparar para uma batalha contra um gigante com a armadura do rei. E não coube. Deixa eu te falar. Se a armadura não cabe em você, porque não é para você. Você tem uma parte a cumprir. Ok? E você tem, como o Davi tinha a sua funda, ele jogou, ele deu o primeiro tiro de arma de fogo na história da humanidade. No meio dos olhos daquele cabeção daquele gigante. Aquela caixa d'água, ok? E pum! Deu um tiro de fogo. Mas não era fogo de arma como nós conhecemos. Mas era fogo do Espírito Santo. Saiu aquela pedra no meio dos olhos. E aquele gigante caiu por terra e caiu rápido. Quando você descobre quem você é e usa as suas armas, os seus gigantes vão cair rápido. Quando a gente se compara, a gente está sempre olhando para outras pessoas. O problema é que existe algo patológico que é desenvolvido em nossas vidas sem nós percebermos. Patológico, eu falo, às vezes, não é só fisicamente, mas é emocionalmente, é psicologicamente. Não sei se você está me seguindo. Existem patologias mentais que são desenvolvidas na comparação. Porque você nunca vai conseguir ser feliz sendo outra pessoa, ok? Então, se você olha para alguém e se sente melhor que a outra pessoa, isso não é saudável para você. Isso está desenvolvendo em você uma patologia. Você só se sente seguro se você vê outra pessoa pior que você. E escuta isso. Se tem algo errado com outra pessoa, isso faz você se sentir bem. Porque perceba o seguinte, hoje, quando você fala uma boa notícia no jornal, ninguém quer saber. Fala uma má notícia. Alguma coisa aconteceu de errado. Aquele cara foi preso. Aquele cara é ladrão. Alguma coisa... Aí você se sente melhor. Às vezes, imperceptivelmente, você se sente melhor. Pelo menos, eu não sou como ele, né? Agora, entenda o seguinte, se você se sente bem vendo o que está errado com a outra pessoa, você tem que abrir os seus olhos hoje e entender que quem está errado, na verdade, é você. Nós não podemos nos sentir bem quando vemos algo errado com a outra pessoa. Quem está me entendendo? Se você se sente bem vendo algo errado com a outra pessoa, a pessoa não está errada. Quem está errado é você que está se sentindo bem em ver o outro errado. Não está conseguindo enxergar isso hoje. Então, Deus, Ele não está limitado pelos limites do tempo. Você fala, mas, pô, Altomir, eu não... As coisas não acontecem na minha vida. Eu me sinto assim, me comparo, eu tenho inveja muitas vezes porque parece que a minha vida está parada e as outras pessoas estão evoluindo. Parece que aquilo que eu quero eu não consigo e as pessoas conseguem. Gente, escuta isso. Deus não está limitado pelos limites do tempo. Pode ser que Deus guardou o melhor para o final. Quem está me seguindo? Lembra da passagem quando Jesus transformou a água em vinho? E aquele vinho foi experimentado pelo mestre da... Mestre Sala lá da... Da festa. E Ele falou assim... Pegou o vinho? Ele falou assim, cara... Todo mundo nas festas bota o melhor vinho no começo. Mas esse vinho é melhor do que todos os outros no final da festa. Deus é especialista de guardar o melhor para o final. Se não aconteceu na sua vida ainda, entenda, Deus está guardando o melhor para o final. Creia nisso, entenda isso, veja isso na sua vida. Quem está me seguindo aí diz amém. Você precisa conhecer o propósito antes de andar na prosperidade. Porque se você não conhecer o propósito antes da prosperidade, Se você, por um acaso, começar a prosperar, sabe o que vai acontecer? Você corre o risco de construir ídolos para si. Foi isso que aconteceu com o povo de Jael. Eles saíram com esse ouro, com essa prata, Atravessaram uma vermelha, afogaram o faraó, fizeram de tudo. Saíram vitoriosos, chegaram do outro lado lá, cantando o hino da vitória. Só que não sabiam o que fazer com aquele ouro, com aquela prata. Foi só o visionário subir o monte lá para pegar as tábuas escritas pelo dedo de Deus, Que eles perderam a visão. De repente eles não sabiam para que tanto ouro, tanta prata, não conheciam o propósito. O que eles fizeram? Fizeram um bezerro de ouro. Porque eles aprenderam no Egito que bezerro era um Deus. Se eles construíram, fundiram bezerro com aquele ouro, com aquela prata que foi dada nas mãos deles. Em outras palavras, quando você não conhece o propósito para a prosperidade que Deus quer derramar na sua vida, Você não está preparado para ela. Na verdade você corre o risco até de perder até a sua própria salvação. Você corre o risco de comprar uma casa dos sonhos e transformar aquela casa dos sonhos no seu Deus. Você corre o risco de comprar uma Ferrari e transformar aquela Ferrari no seu Deus. Você corre o risco de comprar uma mulher e transformar aquela mulher na sua Deusa. Porque o dinheiro, ele simplesmente amplia a sua vida. Tem pessoas que estão em adultério, ela não tem muito dinheiro, então ela se esconde num hotelzinho barato do subúrbio. Agora com muito dinheiro, ela vai para as Bahamas. Mas continua adultério, ela não está entendendo isso. O dinheiro vai ampliar a sua vida. Então se prepare para a prosperidade que Deus quer trazer para a sua vida. Comece a conhecer o propósito da prosperidade. Conheça primeiro o propósito daquilo que Deus quer fazer. Sabe Deus, não se importa que você viva na melhor casa do Rio de Janeiro. Deus, não se importa que você tenha mais três Ferraris na garagem, uma de cada cor. Deus, não se importa com isso. Sabe, na verdade, Deus quer te dar essas coisas. Tudo de bom no mundo foi feito para o homem. Quem gosta de coisa boa aqui? Sabe por que você gosta de coisa boa? Porque foi Deus que te desenhou assim. Ninguém gosta de ficar respirando aquela fumaça do ônibus num trânsito parado, com aquele tempo fechado, aquela violência. Ninguém gosta disso. Todo mundo só gosta do que é bom. Todo mundo só gosta da picanha. Verdade ou mentira? Quem troca aí capa de assém por picanha? Ah, eu sou servo de Deus. Eu só como assém, só como pá. E vivo na misericórdia, mas eu como pá. Sabe, todo mundo gosta de picanha. Todo mundo quer uma alcatra recheada com queijo, bem passada. Caindo assim no prato, aquela farofinha queimadinha na manteiga. Todo mundo quer isso. Todo mundo quer. O mais santo de todos no mundo quer isso, comer isso. Sabe por quê? Porque Deus criou o homem para comer o melhor da terra. E o melhor da terra não é uma questão de chance, não é uma questão de berço. O melhor da terra é uma questão de escolha. Pode estar escrito, o maior dos profetas profetizou. Se você quiser, e se você me obedecer, você vai comer o melhor desta terra. Não é do céu, não. É aqui, nesta terra. Está entendendo isso? É uma consequência natural da sua escolha. Da sua obediência. Comer o melhor da terra. Porque o autor de Hebreus também disse. Também disse certa vez. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que chegam perto de Deus, tem que crer que Ele existe. E que Ele é o quê? Que Ele é o quê? Ele é castigador daqueles que enchem o saco dEle. É isso ou não? Ele tem uma recompensa para aqueles que o buscam. Deus, sabe, quando você chega perto de Deus, é impossível você sair sem nada na mão. Você, de repente, vai lá só para ter comunhão com Deus. Mas você vai sair cheio de vida, de direção, de sabedoria, de paz, de alegria, de amor, de fé. Está entendendo isso? É impossível um ser humano chegar perto de Deus e sair com mãos vazias. Sabe, aquele Davi com 17 anos de idade, que se tornou rei, ele teve essa revelação. Foi por isso que ele começou a cantar. O Senhor é o meu pastor. E ele não parou aí. Ele continuou falando. Nada vai me faltar. Se o Senhor é meu pastor, é impossível alguma coisa me faltar. Deus não vai te levar para o lugar onde você vai ter falta. Tem muitas pessoas que não obedecem a Deus. Com medo de perder. Você não dizima, não oferta, não ajuda, porque você tem medo de perder. Você tem medo de ficar com menos. Você não pratica os princípios da palavra de Deus que você já conhece. Porque você tem medo de perder. Você prefere apostar na loteria, jogar na sorte, do que obedecer a palavra de Deus. Por quê? Porque você tem medo de perder. Efésios capítulo 4, 28, diz que você tem que fazer aquilo que é bom com as mãos, para que você possa repartir com aquele que tem necessidade. Sabe por que Deus quer encher a sua dispensa? Sabe por que Deus quer encher o seu bolso? Porque Deus está interessado que você se torne uma bênção na terra. Nós temos que ter a consciência de que nós somos os protetores da nossa liberdade, da nossa alegria e da presença de Deus. Você não pode delegar isso para ninguém. Ninguém tem a responsabilidade. O seu pastor não tem a responsabilidade. O seu líder não tem a responsabilidade. E se você, o seu pai e sua mãe, se você mora com eles, também não tem a responsabilidade de proteger a alegria e a presença de Deus na sua vida. Teve um filme que saiu anos atrás, talvez mais de 10 anos atrás, mas que é conhecido até hoje, que foi aquele ator chamado Jim Carrey, que fez o papel do protagonista do filme. Era uma criatura verde chamada Grinch. Quem já viu esse filme? Grinch. Se você não viu, está aí para você ver. Nem aconselho, é uma porcaria, mas é um filme que deveria ser um filme de comédia. O Grinch vem de uma filosofia, vamos dizer, acadêmica infantil das crianças. Quem inventou esse personagem é de uma série muito conhecida americana. Se você é criado nos Estados Unidos, você sempre vai ler esses livros chamados Dr. Seuss. E dentro dos livros de Dr. Seuss, você vai entender que tem um personagem chamado Grinch, que é esse personagem verde, que aparece sempre no Natal, tentando roubar os presentes que ficam debaixo da árvore de Natal. E o Grinch tenta roubar a alegria do Natal, quando ele rouba os presentes das árvores de Natal. A função do Grinch é roubar a alegria. Sabe, a Bíblia também fala, o próprio Jesus falou que existe um ladrão que veio para roubar, matar e destruir. E ele tenta hoje também roubar a alegria do fato de Jesus estar presente em nossas vidas. O ladrão de hoje, você pode chamar ele até de Grinch, Satanás, Beuzebú, Bicho Ruim, Capiroto, o que você quiser. Esse ladrão, ele vem tentando roubar a alegria do fato de Jesus estar presente na sua vida. Nós somos os protetores. E por que isso é importante nós entendermos? Porque muitas vezes, gente, isso vai estar batendo na vida de todo mundo. A nossa vida é como se fosse uma montanha-russa, as pessoas estão vivendo como se estivessem vivendo uma montanha-russa. Tem dia que estão felizes, tem dia que estão tristes. Tem dia que estão com tudo, tem dia que não estão com nada. Tem dia que eu acordo com o pé direito, tem dia que eu acordo com o pé esquerdo. E essa analogia, ela é prática para a vida. Tem dia que eles querem muito vencer, tem dia que eles não querem nem levantar da cama. E por que isso acontece? Porque eles não entenderam ainda que eles, cada um de nós, somos os responsáveis para proteger a nossa própria alegria. Ninguém é responsável pela sua alegria. Os seus pais, seu marido, seu cônjuge, sua esposa, os seus filhos. Ninguém é responsável. Nem os governantes, nem a economia, nem nada. Você é o único responsável para proteger a sua alegria. Você pode ter o pior cônjuge do mundo, você pode ter o pior pai e mãe, você pode estar no pior país do mundo, pode estar sem dinheiro. Você é o responsável por proteger a sua alegria. Enquanto você não cair nessa consciência, nessa realidade, vai continuar uma montanha-russa a sua vida. A pergunta é, como proteger a minha alegria, Altomir? Vou te falar. Obrigado por perguntar. Ponto número um. Para você proteger a sua alegria, você tem que fazer como os magos fizeram nesse capítulo 2 de Mateus. A Bíblia diz que eles se alegraram muito, porque eles buscaram a presença de Deus. Sabe, ninguém forçou aqueles magos buscarem a presença de Deus através daquela estrela que estava os guiando. Eles buscaram aquilo. E quando eles viram aquela estrela que estava os guiando, eles se alegraram muito. Ou seja, a presença de Deus sempre vai nos encher de alegria. Não busque a presença de Deus. Não pense que buscar a presença de Deus é você vir na igreja domingo. Buscar a presença de Deus, a palavra buscar realmente significa estudar. Aplicar tempo. Querer, ter vontade, ler. Ser entusiasta de você mesmo. Como Davi falava, olha, ele botava nos salmos assim, eu estou cheio de inimigos me perseguindo e etc. Mas eu me alegrarei no Senhor. Você se auto-elevar em Deus. Buscando a presença dele. Quer chorar? Fecha a porta do quarto e chora sozinho com Deus. Não chora com ninguém não. Não vá para o Facebook não. Ali não tem ninguém que goste de você de verdade. Está todo mundo curioso para saber o que está acontecendo na sua vida e para falar para todo mundo. Parece que serve a mídia social. Ponto número dois. Deixa eu te falar uma realidade. Não dá para você desejar ser forte. Você tem que exercitar. Como ser um protetor da sua alegria. Não dá para você desejar. Imagina o cara chegar na academia, fraco, ou gordo, ou fora de forma. Imagina ele chegar na academia e falar assim, eu desejo ser forte. Ele vai conseguir ficar forte ou não? Ele pode ir todo dia na academia, igual as pessoas muitas vezes vêm na igreja, ok? Ou fazem os seus rituais e falam, eu desejo ser forte. Vai conseguir? Não vai. Como que você fica forte? Se exercitando. Se não houver exercício, você não se fortalece. Por isso que eu falo, os seus erros podem ser exercícios. Não permita eles se tornarem frustrações. Usem como um exercício da sua fé. Exercita-se no conhecimento revelado da Bíblia. Escute. Pega as minhas mensagens. Escuta mil vezes. Pega os livros. Leia mil vezes. Se exercite, leia. Eu quando comecei a andar nessa trilha, nessa caminhada. Com 20 anos de idade. Eu lia. Mas eu lia sem parar. Ninguém me pedia. Eu estava brincando com meus amigos de ping pong. Jogando. Eu parava porque eu estava com sede, com fome. Eu queria. Eu parava igual um vampiro para você chupar sangue. Desculpa a analogia. Eu ia para chupar a Bíblia. Eu tinha que comer aquela Bíblia. O livro de Daniel. Eu gosto do livro de Daniel porque é um livro político histórico. Cheio de poder. É um livro escatológico. Eu li aquele livro mil vezes. Qualquer lugar que as pessoas me encontravam, eu estava com a Bíblia aberta. Você só se exercita. As pessoas me perguntam. De onde você tira as pregações? De onde você tira essas frases? Exercício. Se você não se exercitar, você nunca vai ser forte. Se você se exercitar, você vai perceber que você tem uma força que você nunca imaginava. Ponto número 3. Quando nós adoramos a Deus, isso também causa força. Mas vamos lá. Eu não adoro a Deus porque eu sou ignorante. Eu adoro a Deus porque eu sou informado. Porque adoração não é o que você faz. É quem você é. Quem você se torna. Você, para se tornar um adorador, você realmente tem que adorar a Deus por aquilo que ele é. Não por aquilo que ele faz. Mas você adora a Deus até quando você está trabalhando, fazendo um bom trabalho. Você está adorando a Deus. Aliás, a palavra adoração em hebraico, ela vem disso. De trabalhar, de fazer um bom trabalho, desempenhar uma boa função. Ok? Adoração significa você expressar valor. Reconhecendo a Deus em todos os seus caminhos. Adorar na igreja, e entenda isso, eu quero falar com os cristãos agora. Adorar na igreja, muitas vezes nós estamos apenas, quando nós fazemos as músicas e começamos a louvar e cantar. Muitas vezes nós estamos apenas expressando da mesma maneira que os outros expressam. Entenda o que eu estou te dizendo. Às vezes você entra na igreja, está tocando a música, está todo mundo assim, você vai e faz assim também. Muitas vezes você está fazendo porque os outros estão fazendo. É uma maneira, vamos dizer assim, uma norma social de adoração. Mas adoração é muito mais do que isso. Isso é apenas religião. A adoração de verdade é você reconhecer a Deus em todos os momentos. Quando você está trabalhando, quando você está no carro, quando você está andando, você está em todo momento adorando a Deus. E deixa eu te falar, onde nós adoramos a Deus, aquilo vai provocar o ambiente de alegria. A Bíblia diz que muitos estão unidos com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Isso é a norma social da adoração religiosa, da cultura da igreja. Muitas pessoas estão acostumadas apenas a ir e fazer aqueles rituais, mas não entenderam direito. É por isso que não conseguem proteger a sua alegria. Entende? A resposta da adoração é a presença de Deus. Deus, ele é unipresente, sim ou não? É uma das atribuições dele. E o que significa a palavra unipresente? Ele está presente em todo lugar. A Bíblia diz que o próprio Davi falou em Salmos, se eu for para o inferno, ele está lá. Em todo lugar, Deus, ele está presente. Mas entenda, existe uma diferença entre a unipresença e a presença manifesta. E eu quero que você veja isso hoje. Existe uma diferença entre a unipresença e a presença manifesta. Vou te dar uma analogia natural. Muito longe da realidade, mas é o que nós podemos fazer, ok? Imagina que você vai na casa de uma pessoa. E você entra na casa da pessoa, mas ela não está lá. Você vai até a sala de estar. Aquela sala linda. E ali você já vê o gosto da pessoa na parede. Já vê o gosto da pessoa no piso. Já vê o gosto da pessoa nas artes penduradas, ok? Nos vasos, nas flores, etc. Mas a pessoa não está ali na sala. Ou seja, você entrou na casa dela, mas ela não está ali. Ela está lá no quarto dela, lá no banheiro, em algum lugar. E de repente, a diferença é que você pode estar na casa dela, mas se ela não estiver junto com você, você não usufrui da presença dela. Embora você esteja dentro do domínio dela. E na presença dela, se a pessoa é uma pessoa para frentex, uma pessoa agradável, uma pessoa alegre, positiva. Na presença dela vai ter alegria. E você não vai usufruir a menos que ela vá até você. A menos que ela se manifeste. Vai entendendo? A onipresença de Deus e a presença manifesta é quando Ele vem. E eu quero que você veja isso. A sua condição emocional, ela é alterada na presença de Jesus. A sua condição emocional, ela é mudada na presença dEle. Por isso que quando você busca Ele, quando você tem a presença dEle manifesta, a sua condição emocional é alterada. A Bíblia diz que na sua presença há liberdade. E eu quero fechar-te de ir falando isso. Isso é muito importante, essa frase é muito importante. Ela é uma instrução para a sua vida. Entenda isso. Você consegue alegria de quem te deu alegria. Você nunca consegue alegria de quem te roubou alegria. Eu quero que você entenda isso hoje. Escuta. Muitas vezes o seu ex-cônjuge, ou o seu pai, ou o seu irmão, ou o seu ex-sócio, ou os seus amigos da onça, né, te roubaram alegria. E você pensa assim, eu tenho que fazer as pazes com ele, eu tenho que reatar com ela, eu tenho que resolver com ele para ter a minha alegria de volta. Então, não, 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 escuta, escuta, escuta. Perdoar é uma coisa, mas a alegria não depende de ninguém. Você é responsável. Você é o protetor. Escuta isso. Você só consegue alegria de quem te deu. Você não consegue alegria de quem roubou. Aquela pessoa que roubou a sua alegria, vamos dizer que você teve um pai que abusou de você, ou um marido que foi embora, ou um filho, ou seja o que for. Aquela pessoa que roubou a sua alegria, não espere que ela vá trazer essa alegria de volta. Ela roubou a alegria. Ela não vai trazer de volta. Quem vai trazer alegria é aquele que te deu alegria em primeiro lugar. Quem vai trazer alegria é aquele que é a fonte da tua alegria. Quem vai trazer alegria é somente um. Não é quem roubou. Esquece quem roubou. Perdoa e libera. Esquece. A sua alegria vem dele. Na presença dele. Na presença do rei. Na presença de Jesus. Você é o protetor. Você deve proteger essa alegria. Você deve proteger esse relacionamento. Nada pode abalar esse relacionamento. Você é o guardião da presença de Deus na sua vida. Esses grint que tentam roubar. Você é o guardião da presença de Deus na sua vida. Não permita que pessoas, nem na mídia, nem pessoalmente, não permita que relacionamentos próximos ou longes tentam, que tentam roubar. Não permita que eles roubem. E se roubarem, entenda, eles não vão devolver. O único que pode te dar alegria é quando você busca na presença dele. Entenda isso hoje. O que você fazê? Legenda Adriana Zanotto